Este é o restaurante Sabor e Aroma. Todo dia um prato feito especialmente pra você. Selfie service por quilo, marmitex, prato feito, comida caseira, deliciosa. Por exemplo, quinta-feira, olha só, tem estrogonofe e panqueca. No dia a dia, filé grelhado, bife acebolado, parmegiana de frango, filé de frango à milanesa, frango assado. Assim é o sabor e aroma. Você pode vir até aqui, ou se preferir, pedir aí na sua casa. O delivery do sabor e aroma é o 4794-3569. 4794-3569. Ah, toda quarta e sábado, aquela deliciosa feijoada aqui no sabor e aroma. Anote o endereço aí. Avenida Francisco Ferreira Lopes, 2660, em Brascubas. Sabor e aroma, vem pra cá!